Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim conversar com vocês sobre a questão do Covid, que eu falei há um ou dois vídeos atrás, que eu disse que ia vir conversar com vocês sobre o que tinha acontecido. Eu queria contar, assim, num resumão, como que foi essa experiência, o que aconteceu. E também eu queria deixar três avisos pra vocês sobre uma questão, sobre essa questão dessa doença que tá há um ano e meio, já, mais de um ano e meio, nessa pandemia. E ainda assim é algo muito novo, que a gente não sabe o que fazer, os médicos não sabem o que fazer. Então, vamos começar. Pra vocês entenderem, eu, meu marido, a gente trabalha numa empresa familiar, empresa de família. E como é uma empresa familiar, trabalha eu e ele, né, eu e o Gustavo, meu marido, pra quem não sabe. Os pais dele, o irmão dele, a esposa do irmão dele. E sim, temos outros funcionários, mas nós, da família, trabalhamos todos juntos. E sim, a gente se cuida, a gente usa máscara, ninguém aglomera, só vai onde realmente tem que ir. É o mercado, o posto de combustível, a farmácia, essas coisas assim, ninguém fica saindo pra lá e pra cá. A maioria do tempo, estamos em casa. E no finalzinho do mês de maio, pelo dia 20 e 21, acabou que o meu marido começou a ter febre em um dia, meu cunhado no outro, eu no outro. Meu sogro, meu sogro, acabou que todo mundo começou a ter sintomas. Então, a gente nem sabe quem pegou primeiro, porque todo mundo começou com sintomas nos mesmos dias. E a primeira semana foi super tranquila, na medida do possível, mas assim, tranquilo. Um com febre, outro com dor de garganta, essa coisa toda. Mas, normal, primeira semana, todo mundo em casa, todo mundo bem. Eu só tive febre e dor no corpo, não tive dor de garganta, não tive nada além disso, graças a Deus. A segunda semana que começou os problemas. Meu marido começou a ficar meio ruim, meu sogro começou a ficar meio ruim, minha sogra começou a ficar meio ruim. E internaram os três. Meu sogro estava com mais de 50% do pulmão comprometido, meu marido com 45% e minha sogra com 30%. E quando isso acontece, tipo assim, internar, teve um dia que estávamos três internados no hospital, a cabeça da gente dá um nó. Você começa a pensar um monte de besteira, porque a gente mora numa cidade pequena. E aí, cerca de 65 mil habitantes. E todo dia você abre o Face, tem algum conhecido, algum amigo, pessoas que você às vezes nem conhece, mas que envolve alguém que você conheça, com um post de funerário de que pessoas faleceram. Pessoas mais velhas, pessoas mais novas, pessoas de 30 anos, pessoas de 20 anos, pessoas de 40 anos. E você começa a ver tudo isso, e daí quando é interna, você fica com a cabeça assim, meio noiada, sabe? Você não tem muito o que pensar. E é a hora que você tem que parar, respirar e colocar sua fé em Deus, pra que tudo dê certo. Então, foram aí três semanas bem difíceis. O meu sogro ficou 11 dias internado. O Gustavo ficou só dois, graças a Deus, porque ele não precisou do oxigênio. Então, ele foi lá, fez bastante medicação e o médico liberou ele. Até porque a semana que ele baixou o hospital estava super lotado. E com certeza os médicos não seguraram mais, porque ele estava bem, né? Daria pra fazer o tratamento em casa, não precisava do oxigênio. E liberar leito pra outras pessoas, porque aqui na cidade só tem um hospital. Então, e ainda atende regiões aqui que tem cidades menores, próximas. Então, também atende essas cidadinhas. Então, assim, foi muito, como é que eu posso dizer pra vocês, desesperadora. A cabeça fica meio assim. Só quem já passou por isso sabe como a sua cabeça pira, o psicológico fica. Porque você vê muita gente morrendo, você não sabe o que que faz. Eu cheguei no hospital com ele o dia que ele baixou. Ninguém vinha atender. Você se sente de pés em mãos amarrados, porque você tá vendo uma pessoa que você ama. Uma pessoa que é importante pra você passando mal e ninguém vem atender. E nem foi tanto tempo, ele ficou meia hora esperando atendimento. Mas, assim, essa meia hora parecia que foram três horas. Então, é bem difícil, bem difícil. Mas, graças ao Deus, o pior já passou. Infelizmente, tivemos uma perda do vô do meu marido. É uma semana depois que o Gustavo deu alta. Ele veio a falecer de covid. Ele tinha 84 anos. Mas, assim, ele já tinha outros problemas também. Era um senhor que tinha Alzheimer. Só tava com um rim funcionando. Mas, é uma perda, né? É pra família. É triste, mas a gente sabe que ele descansou. Que ele tá com Deus. Que ele tá bem. Mas, mesmo assim, é uma perda. E os outros todos estão se recuperando. Fazendo fisioterapia. Aos poucos, tudo volta ao normal. Mas, até você conseguir colocar o psicológico no lugar. Porque o físico, você tá tomando medicamento. Você tá fazendo fisioterapia. Você tá ajudando. Mas, a cabeça é complicado. Mas, tudo está se alinhando. Graças a Deus. Um dia após o outro. Tudo dá certo. Os avisos que eu queria dizer pra vocês. Primeira coisa, gente. Não vai ser primeira. Vão ser quatro coisas. Primeira coisa. Usem máscara. Toma vacina. Usa máscara. Usa álcool gel. Lava as mãos. Fique em casa. Não aglomere. Não vá indo em festinha clandestina. Ah, mas não sei o que. São poucas pessoas. Não vá, gente. Porque, não quer dizer porque você tem 20 anos. Porque você tem 30 anos. Que você pega e vai dar live. Em mim, graças a Deus, foi leve. Meu marido, uma pessoa saudável. Que corre. Que anda de bicicleta. Que se alimenta bem. Não bebe. Não fuma. Saudável. Pegou. E comprometeu pulmão. Então, assim. Se cuida, tá? Não fica dando brechinha, não. Porque pode acontecer, tá? Segunda coisa. Se você sentir. Começou a sentir alguma coisa estranha. Ai, deu febre. Ai, deu dor de garganta. Ah, sentiu uma dor no corpo. Procura o médico. Vai fazer o teste. Eu sei que também tem que esperar. Porque o Gustavo, quando ele sentiu febre, foi numa sexta-feira. Ele já foi ver pra fazer o teste. Eles pediram que ele ficasse 48 horas pra ver se mais sintomas, se apresentava, né? Mais sintomas. Porque se ele fizesse o teste assim logo de cara, hoje tive febre, corre fazer o teste. Pode dar um falso negativo. Então, eles pedem ali 48 horas. Mas, mesmo assim, começou a sentir meio estranho? Procura o seu médico. Procura o lugar pra você fazer o teste. E se as pessoas te recomendarem. Ah, não. Não fica 48 horas pra você esperar ali. Espera só esse tempinho que te recomendarem e faz, tá? Não deixa. Não fica, tipo, ah, tô com um pouco de dor de garganta. Ah, tô com um pouco de febre. Ah, tô com um pouco de dor no corpo. Não fica esperando. Não fica querendo tratar em casa. Porque é uma doença que ela avança muito rápido. Então, não espera. Procura logo um médico que você confie. Terceira coisa. Eu canso muito pra falar ainda isso que eu não tive nenhuma lesão de fulmosa. Ainda assim, eu me canso demais. Terceira coisa, gente. Cuidado com os médicos que dão corticoide na primeira semana de tratamento. Se você for procurar, joga aí no Google. Dexametasona para tratamento de Covid. Vai ter inúmeras reportagens falando de que na primeira semana não é recomendado. Se a pessoa não tem lesão de pulmão, na primeira semana não é recomendado. Então, cuida com isso. Se você for consultar, o médico te recomendou. Pergunta para ele se é recomendado mesmo. Se você está com lesão de pulmão. Se você realmente precisa tomar. Porque os médicos dizem que na primeira semana não é bom tomar, tá? A gente tomou. Eu não tive problema nenhum. O Gustavo teve. Porque foi uma questão de... Que no início, se você começa a tomar o corticoide, ele baixa a imunidade. Que é uma hora que você tem que estar com a tua imunidade lá em cima. Então, toma cuidado com isso. Se informa com o teu médico. Se você foi consultar numa Unimed, numa UPA, numa coisa de SUS e tal. Que você consultou com alguém que você não conhece. Tenta falar com o médico que você conhece. O médico que você confia. Para você ver. Posso tomar? Não posso? Vai ser bom? Não vai ser bom? Se informa realmente sobre o corticoide. Porque às vezes, em vez de ele ajudar, ele piora. Claro que tem que ver se você tem algum problema. Se você é asmático. Se você tem bronquite. Se você já tem qualquer problema pulmonar. Às vezes, eles já vão te dar. Porque já vai evitar algumas coisas. Mas se você não tem nenhum desses problemas. Se informa antes para ver se é bom ou não você tomar. Mas dá uma lida. Procura na internet. Dexametasona para o Covid. Para você ler o tanto de reportagem que tem. E última coisa. Pergunta se o teu médico não te der anticoagulante para você tomar. Pergunta. Tá? Doutor, eu posso tomar? O anticoagulante é muito benéfico, tá gente? Eu tomei por 22 dias. O Gustavo vai tomar por 30 dias. Minha sogra, meu sogro. Todo mundo que eu conheço aqui na cidade tomou. No hospital, todo dia eles tomavam anticoagulante. Por quê? O Covid, ele tende a dar pequenos coágulos no corpo. Que pode resultar no quê? Numa embolia. Numa AVC. Numa trombose. Então, quando você começa a tomar um anticoagulante. O seu sangue afina e evita esses coágulos. Eu saio de pessoas que não tomaram anticoagulante aqui na cidade. Tiveram trombose. Tiveram que amputar a perna. Já soube de pessoas que tiveram AVC. Então, assim. Se o teu médico não te der. Testei positivo. Mas, nossa, eu tive poucos sintomas. Eu também tive pouquíssimos. Se o teu médico não te deu. Pergunta para ele. Doutor, o anticoagulante. Vou vir falar que é bom. Posso tomar? Se informa com ele. Ele é caro? É caro. Custa 300 reais a caixa desse negócio. Mas, assim. Pode evitar de te dar uma embolia pulmonar. Uma AVC. Essas coisas, gente. Que ninguém quer ter. Então, se informa com ele. O que ele acha de você tomar o anticoagulante? Eu não sou médica. Não sou da área da saúde. Mas, mesmo que hoje. Eu sabendo dessa informação. Do anticoagulante. Se alguém tivesse me passado essa informação. Eu chegasse no médico. Ele dissesse. Não, não precisa você tomar. Eu ia pedir, não. Mas, eu quero tomar. E receita aí que eu quero comprar. Não quero comprar. É caro. É caro. Mas, é a minha saúde. Então, assim. Eu diria para você. Procure. Se informe. E tome. Tá? Então. Foi esse o vídeo. Sim. Eu estou cansada ainda. Tenho umas dorezinhas nas costas. Chatas. Já fiz tomografia. Não tem nada a ver com pulmão. Pulmão. Tá tudo certo. É muscular mesmo. Tive muita tensão muscular. Divido todas essas coisas. Eu contei só por cima para vocês. Porque não vou ficar falando de problema aqui. Relembrando dias difíceis. Dias ruins. Mas, é difícil, tá gente? Tem que ter cuidado. Se cuida. Se cuida por vocês. Se cuida pela tua família. Não queira perder ninguém. Tá? Eu já perdi, né? Minha tia e um primo. Então, é triste. É ruim. E você ver pessoas que você ama, às vezes, assim. Passando mal. É muito ruim. E você não consegue fazer absolutamente nada. Nada, 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 nada. Então, essa foi a minha experiência com o Covid. Eu jamais imaginei passar por isso. Mas, acima de tudo, graças a Deus. A gente tá bem. A gente é muito grato a Deus. Porque, em tudo, a gente viu o cuidado dele. Desde uma internação rápida. Do meu marido. Médico muito atencioso. Enfim. Foram dias difíceis? Foi. Mas, hoje, a gente é mais calmo. Começa a olhar a situação e vê que Deus cuidou de tudo. Então, a gente ora e agradece muito a Deus por tudo. Então, é esse o vídeo. Mais uma vez, se cuidem. Tá, gente? Eu não sou muito de fazer esses vídeos aqui. Mas, eu achei que era importante eu falar isso pra vocês. Tá certo? Então, desejo muita saúde pra vocês. Pra família de vocês. Que vocês não percam ninguém. Porque é muito triste. Tá, gente? É bem ruim. Mas, vamos lá. Crendo em Deus que uma hora isso acaba. E voltamos ao nosso normal, né? Mas, é isso aí. Um beijo pra vocês. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau.